As temperaturas chegaram hoje aos 33 graus e, por isso, 22 concelhos estão em risco máximo de incêndio. Mas o calor de verão não veio para ficar. Até ao final da semana, os termómetros vão descer cerca de 7 graus em todo o país. O calor veio em força este fim de semana, mas o verão ainda não chegou e prova disso são as previsões do IPMA, que apontam para uma descida das temperaturas até ao final da semana. Esta segunda-feira, as temperaturas mantiveram-se elevadas e, por isso, o risco de incêndio aumentou. 22 concelhos dos distritos de Faro, Porto Alegre, Santarém e Castelo Branco estiveram em risco máximo de incêndio e, até quinta-feira, o perigo de incêndio muito elevado vai manter-se. A partir de amanhã e até ao final da semana, as temperaturas máximas vão descer até 7 graus. Os termómetros devem regressar aos valores normais para esta altura do ano, na sexta-feira, entre os 20 e os 25 graus, no território de Portugal continental. Depois do tempo seco e das temperaturas elevadas, além das temperaturas normais para o mês de abril regressarem, a chuva pode também estar de volta no litoral norte e centro e, no sábado, em todas as regiões do país.